Amigo Saraiva A gente nunca ganha A gente nunca pode perder aquilo que não ganhou Ô vice-versa Está na mesma amigo Estou na mesma pesada que nem uma lontra Natal fez mal Natal Quem inventou Natal Ó Que o Tiago já ganhou meio dia Se mesmo Eu ainda vou ganhar 10 30 Já estou a ficar com fome Já estou aqui há 5 minutos na bicicleta Vamos já passar a parte do treino para o pequeno almoço Trito Bom dia, bom dia Ó Top G Bom dia Ai boa noite Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Exatamente Sempre focado Como uma foca A foca está sempre focada É como eu É como eu Botar o shape sinistro Olha aqui ó Jesus Eu até Eu até nem tiro a camisola Que é para não forir suscetibilidade Se não Mega respeito Viva Ryan É isso É isso amigo É isso amigo Preciso é começar Há uns Há uns que só falam 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 Mas não mesmo nada Eu sou uma pessoa Eu sou uma pessoa de dados É para fazer É para fazer amigo Bom dia Rafael Como é que é? Hoje vamos fazer um treino leve Já peito e bíceps O básico Old school baby Bom dia Paulo Olha Paulo Olha Paulo Rojão Já e agora Maçã de Rojão Ai já já Maçã de Rojão A ver se não ia E uma abjeca Como é que é? Vamos lá O importante Olha Ryan Também disse a bocado O importante É comer Porque eu já estava aqui Há cinco minutos Na bicicleta Já estava a ficar cheio de fome A gente aqui Treinar em Jum Isto não tem nada a ver O meu PT disse Tens treinar em Jum Se queres ficar bicho Treina em Jum Dá-lhe forte Carga para cima Se tu aguentas Pronto Bom dia João Ô Hugo Eu também pensei Que já não fazia lives De manhã Mas o Natal Estragou isto tudo Já estava a ficar aí Com um shape Fiche Só que Vá Digamos Para voltar a estar caseiro Sim Ryan Com o tempo vai lá Precisa é calmo Interessa é estar muito focados É isso Hugo Vamos embora Vamos ver Vamos fazer ali um treininho de peito Vamos ver se consigo bater o PR São 230 kg Vamos lá ver Já estou parado a Estou parado a dois mesinhos Vamos ver Se hoje conseguimos bater É isso Persistência e foco Exatamente Sem persistência Sem foco Não vamos lá Para atingir o objetivo Para atingir o objetivo Temos que estar obcecados Pelo aquilo que queremos Para nós Para conseguir os nossos objetivos Amigos Foco Neste momento sinto-me uma foca E as focas estão sempre focadas E é isso que eu quero para mim Estar sempre com o foco Exatamente é isso Rafael E flexões Meia flexão É isso É por ai que se começa Meia flexão de cada vez Está quase Falta 4 minutos Ora bem 10 minutinhos de bicicleta Vamos mas é tomar um pequeno almoço Já estava um treino para hoje Pessoal Obrigadinho Por terem acompanhado aqui esta live de 10 minutos Já estamos a finalizar Treino concluído para hoje Obrigado pela vossa participação Obrigado quem chegou E quem vai chegar E eu já não estou aqui Porque já estou cansado Mas é isto a vida Amanhã a mais O ganchimento do exercício físico De violão está É só o que eu tenho a dizer Começar com os joelhos no chão Amigo Eu já do caminho Saindo daqui desta bicicleta Eu tiro-me já para o chão Já chega Para mim Já não consigo outra mais nada E isso é o Rafael Eu já estou cansado de me estar a ver aqui andar de bicicleta Não sair do sítio e estou a ficar cansado também Não tens nada melhor do que conhecer o teu corpo Exatamente é isso Ryan É isso mesmo Falta dois minutos Para eu cair aqui Desmaiado Com uma quebra de tensão Mano Eu tirei as bases de desporto Queria nutrição Depois caguei Mas mano confia É isso Ryan Estou a confiar nas tuas palavras amigo É isso Preciso daquele apoio Choca aí É isso mano Já estamos aqui fortes Um pouco de Airbnb Já estamos a meia hora do pequeno almoço Isso é que é importante Como és grande Trabalha o teu físico Com o capital que tens Vai para o ferro Comigo É o que eu vou fazer agora a seguir Vou começar já ali no supino invertido Deitado Se conseguir chegar lá claro Estamos a 36 segundos É isso José Marques Exercício Exercício Let's get physical my friends Tá quase, tá quase Sou o primeiro Sou o primeiro Maninha atrás de mim Sou o camisola amarela 5, 4, 3, 2, 1 Sinto-me como ao Rocky Depois daqui 10 minutos de bicicleta Espetáculo Pá Bem maldinha Está feito por hoje Obrigado pela vossa participação Foi um treino duro e intenso Eu nem sabia que tinha esta capacidade de resistência Quei 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 deus Pávula Pávula mamã Próximo dia Estás que é orado, mano, agora, estás que é orado. Viste exercício, viste exercício no Google. É assim, fala assim. Chama-se treinar peito, supina. Vamos fazer supina agora. Vamos lá. 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 Tchau. Eu nasci para isto. Fácil. Treinar isto é fácil. Vou ficar grande num estante. E pesos. Isto é... Aquilo tem que se pôr pesos, não é? Aqui nas laterais. Aqui. Olha. Cinco. Cinco quilos. Caralho. Vou andar a semana toda. Só fazer com este peso. Ficar aqui um shape. Sinistro. Ỷ. Oh. Ah. 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 Tchau. Está a custar, está a custar O pessoal aqui a criticar, a criticar Não fazes mais do que eu que tenho ali 5kg cada lado Pois é, aqui puxa-se, mano Vou fazer outra vez, o que é que está a ler? Vou fazer outra vez Ah, forte! Já se nota, olha aí Olha, olha, olha aqui Ah, pois é Vai buscar, vai buscar Oh, tu és sério Stoppump Oh, tu és sério Oh, tu és sério Oh, tu és sério Oh, tu és sério Eu não sei paraíste Oh, tu és sério Agora vamos fazer o ambos. Isto tem que ser rápido, estes treinos tem que ser assim rápidos, se queres ficar grande, se não treinar rápido a gordura apanha-te, e ficas gordo novamente. Vamos lá. Ai, 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 ai. Hum... O que é que se nota aqui? São os peitorais Oh, bicho Quando é que é o próximo, Mr. Olimpio? Quando é que é o Olimpio? Estou lá no Olimpio Vamos lá, vamos lá Não pode separar, não pode Exatamente É isso mesmo É, Marçal, não acredita Olimpio, estamos lá Olimpio 15 Aí 15 com 5 quilos cada lado Ah, pois é Fazes com mais, fazes Isto é o treino dos Schwarzeneggers Olimpio 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 É isto É isto Viram manos? Até a falha Até a falha Já não conseguia fazer mais uma Nem levantar a barra Muito bem, torturas. Isto agora é um exercício que eu imitei agora. É abrir assim, abrir, abre assim, abre e fecha. Aqui é um novo vôo. O que é? Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. não, 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 não. Não podemos desistir, a meta, foco, o objetivo, my friends, vamo embora. Spetáculo. Agora é feixe, abri feixe a parte, abri feixe. Agora é feixe, abri feixe. Agora é feixe, abri feixe, abri feixe a porta em casa é mais rápido, é para este exercício. 7 e 8, está quase a acabar o treino. Vamos dar um pequeno almoço, que isto estraina a canção muito. Vamos lá. 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 Ai. 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 Bicho. Ai. 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 Vamos embora, mano. 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 Vamos embora. 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 Tchau, tchau. Tchau. Bem, vou pôr estes piercings, que isto é muito leve para mim. Isto foi só para aquecer. Vamos pôr estes piercings. 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 Estes piercings. Até já se nota aqui o bíceps, nem consigo, nem consigo, olha, está tão inchado, só pegar na garrafa d'água. Vou ter que arranjar uma palhinha. Isto de mais duas séries, já nem consigo chegar aqui com a garrafa na boca. Ou com a boca na garrafa. Ou a garrafa, a garrafa à boca, é isso. Arranjar uma palhinha, daquelas compridas, que assim a pessoa está aqui e... vai ter que ser... as consequências de ser um gás mutante, é isso. é isso. é isso. É isso. É isso. bem, acho melhor ficarmos por aqui que é para não ferir suscetibilidades. se não, se eu aumentar de peso, o pessoal aí está aí a ver a live vai ficar constrangido. Vamos ficar por aqui. Vamos fazer abdominais. Descobri uns abdominais novos, top, nunca feitos em live no Tik Tok. Bota ainda, bota ainda aqui os olhinhos, bota ainda. meses corajosa. 6 7 8 8 8 9 8 8 9 10 10 10 12 12 12 Se inscreva no canal. Eu estou aqui é para ensinar, para ensinar. Como é que é, people, que está a chegar? Ei, voltei. Pensavam que se via livros de mim assim tão facilmente? Chegaram uns treinos sinistros. Treinos nunca vistos. Sofia, como é que é? Quem é que vos alega às manhãs? Ah, pois é. Mais uma dose. Tchau. 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 Se queres ficar grande, não faças nada destes exercícios que eu estou a fazer. Sofia. Isto é exercícios para mutantes. Rumo ao Olimpo. Sofia. O Google. Vai ao Google Match. Treino para mutantes. E o Google faz-te um esquema. Utiliza a inteligência artificial e faz-te um esquema próprio indicado para ti. Tchau. 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 Isto cansa? Ou não pensei que cansasse tanto? Não, não, não. I believe I can fly, I believe I can touch the sky, I'm ready, ready, ready on a day, I'm in our world, where's the day? É melhor ficar pelo exercício, certo? Concordo, concordo, perfeitamente Jorge Carvalho, eu não nasci para a música, eu nasci para treinar, treino mutante. Agora faltam 3 minutos, 3 minutos para a conclusão deste treino cirúrgico, meus amigos, tudo o que vocês viram agora nesta hora vai ficar replicado no meu canal do Youtube, já com 3 milhões de seguidores, já subscreveste o meu canal do Youtube, o canal do mutante em Portugal. Treinos sinistros, nunca e antes revelados. Treinos para o Olimpo, depois podes ir ver os treinos no canal do Youtube, para toda a eternidade. Quando estivés desanimado, quando estivés com falta de vontade de treinar, vai ver os meus treinos. Está lá tudo documentado, este é o treino 80 e tal, ou 90 e tal, não sei. Está feito, my friends? Ai, que sede! Isto dá uma sede? Maltinha, vamos, como é que é? Vamos para a cozinha? Muitos de vocês conhecem os meus dotes culinários. Daqui a 5 minutos, vamos para a cozinha do fraquinho. Degustar. Ementas de outro mundo, e mentas mutantes. Não, amigo, já acabou o treino, acabou. Já estive aqui há uma hora, a dar-lhe forte. Podes ver aqui o suor a escorrer, pelo meu rosto. Eu não posso suar, porque eu só tomo banho à segunda-feira. Por isso, não posso fazer muita atividade sudorífica, porque, pá, a água está cara, meus amigos. Banho só à segunda. Por isso, ainda vou treinar hoje, amanhã, e só na segunda-feira, à noite, por volta das 10, é que tomo banho. Ah, pois é. Aqui o gladiador é da mesma escola do que eu, só à segunda-feira, mais nada. Maltinha, vamos para a cozinha. Vou desligar a live e vou abrir novamente daqui a 5 minutos. Vou-me retirar aqui dos meus aposentos físicos e vamos para a cozinha. Ainda fica um bocado distante, ainda são 2 quilómetros, por isso vou a correr, que é para chegar mais depressa. Até já. 5 minutos, por favor. 5 minutos depois.